Oi pessoal, 2020 foi um ano difícil. Essa pandemia trouxe um grande problema para o povo brasileiro. Foram mais de 180 mil pessoas que morreram e milhões infectados por essa doença. O PT lutou fortemente para ter um sistema de saúde que atendesse as pessoas. E estamos lutando para que a vacina seja aplicada o mais rapidamente possível. Também lutamos para que as pessoas pudessem sobreviver. Batalhamos pelo auxílio emergencial. Lutamos para enviar dinheiro para as prefeituras e para os estados atenderem a população. E lutamos muito fortemente para que as pequenas empresas pudessem sobreviver nessa crise. Foi um ano difícil. Foi um ano de muita luta. Tivemos as eleições municipais que também foram muito complicadas. Mas pudemos vencer em alguns municípios importantes. O ano que vem, 2021, não vai ser um ano fácil também. Vamos ter que enfrentar a questão do desemprego, enfrentar a questão da democracia. Porque nós temos que nos preparar para derrotar esse governo de Bolsonaro e construir uma alternativa democrática e popular para o Brasil. O povo brasileiro não merece viver nessa situação que está vivendo. Mas nós temos a esperança, nós temos a clareza que nós podemos vencer. Vamos unir o povo brasileiro. Vamos batalhar pela democracia, pelo avanço social. Tenho certeza que em 2021 vamos poder superar essa situação. Vamos nos unir, juntar as nossas forças para o Brasil voltar a ser feliz.